Olá, eu vou falar sobre um projeto que a gente desenvolveu na Local Web, que é sobre experiência virtual e como a gente podia melhorar o relacionamento dos analistas junto com o virtual, que é uma relação de amor e óleo, como a gente podia melhorar isso Primeiro eu vou falar sobre quem somos, porque eu fiz um projeto junto com o Instituto X, mas com duas pessoas muito ativas, que fui eu e a pessoa, eu trabalhei na AlkaWeb, que eu era um design de sírio, só que quando eu saí da AlkaWeb eu trabalho na Guilherme, então mas eu acredito assim, eu me apresento muito a sério. Eu sou questionada por bordados e por curadoria de artes. A Ju, ela trabalha há 13 anos com o time 3, ela é coordenadora lá na AlkaWeb, e ela tem dois filhos lindos, que é o Rafa e a Gabi, por isso que ela não tá aqui comigo hoje, porque a Ju acabou de estar bebendo. Então a Gabi acabou de nascer, então ela foi, que era o caso comigo. Então, por que eu fiz terapia, né? Por que a gente chamou o projeto dessa forma? Porque era uma terapia mesmo. Então, a gente, o time, ele tinha que ouvir de todo mundo, ouvir os usuários, ouvir os desenvolvedores, os PIs, os POs, e principalmente o Sportback, sobre tudo. Todas as dores, quais são as reclamações, os... Tudo, 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 tudo bem. Então, com isso, a gente eu vou começar a falar pra vocês, assim, como o Brim chegou até a gente. Ele não chegou, ele não veio. E porque o suporte, ele tinha uma lista com os cinco maiores motivos de contato, tanto de cada produto, como o geral da AlkaWeb. E a gente, o time, ele precisava ajudar a reduzir esses números, porque a gente tinha uma quantidade gigantesca de contato que a gente tem até hoje. Mas, assim, como a gente podia tirar os usuários, ligar, entrar no chat, então, o primeiro passo é que, com isso, a gente imparasse e identificar quais eram os problemas que a gente tinha havido lá dentro. O nosso primeiro passo, no início, foi entender como esses contatos chegavam. Então, o time desceu, e... Desceu, assim, porque na AlkaWeb eu tinha passado. Então, a gente desceu e ele foi para o Sportback, para entender como esses analistas, eles atendiam o chat, ou como eles iniciavam o chat, como eles atendiam o telefone, se eles ficavam muito juntos. Qual era a relação do analista em relação ao usuário? Como ele se sentia, sabe? Ao atender o usuário e como todo esse sentimento, assim, porque a experiência do usuário é o sentimento, né? Então, como existia? Qual era essa relação? Então, o segundo passo é que nós fomos ler os logos do chat. Então, primeiro a gente viu como os analistas se comportavam, depois a gente foi ler os logos do chat. Os logos diziam tudo. O usuário era muito puto porque, sei lá, o e-mail dele caiu. Então, como os usuários se sentiam. Como o analista tentava resolver o problema do cara. E junto com isso, a gente começou a classificar. Então, assim, era e-mail, por exemplo, e-mail, e-mail local web, não sei colocar a assinatura no e-mail. Isso era um recorrinho. O cara não sabe, colocava a assinatura no e-mail. No e-mail dele. Então, como que a gente pudesse começar a classificar isso? Então, com a ideia desses problemas, nós fomos conversar com os stakeholders das áreas envolvidas e também com os analistas, principalmente com eles. Então, a gente organizou uns grupos de análise de suporte técnico e começamos a fazer uma terapia ali em grupo. Oi, pouca gente. Como é que você faz? Qual é a sua maior dor? Como você se sente? E os stakeholders também. Então, assim, qual é o seu problema em relação ao suporte técnico? Tipo, é a fila que manda. É o seu produto que tá sem... Que tá com números gigantes de fotógrafos que você não consegue reduzir. Tipo, é um bug. Então, como a gente pode classificar tudo isso? Então, nessa primeira fase, a gente realizou alguns que a gente fez algumas entregas. Que era a análise... A primeira classe foi a análise de comportamento dos analistas. Então, o que a gente vai ser, ou o que a gente vai ser acompanhamento. A segunda foi uma leitura dos blogs das redes. A terceira foi uma classificação de contatos. A gente mapeou as principais dores dos usuários com essa leitura e com essa classificação. E também conversamos com a gente que ficou desenvolvidas e os analistas. Daí veio o segundo problema. Porque depois dessas análises, nós conseguimos identificar o primeiro problema. Que era, não sabemos muito sobre esses contatos e gostaríamos de entender o que usaram. A gente... ninguém sabia muito. Era um grande universo... buraco escuro. Porque se chegar, falava... Ih, não quero já, tá. Alguém precisar. Então, sabido disso, a gente sentou na mesa e começamos a apresentar um formato transverso. O que a gente pode fazer pra atacar esse problema e se aparecer outros, como é que a gente vai seguir com isso? Porque esse foi o nosso primeiro foco. Então, nós desenhamos um... Como a gente já tem classificado, enquanto o chat, isso que a gente fez. Com essa classificação, nós colocamos uma árvore. E essa árvore, a ideia é que ela atendesse todos os canais de atendimento do local web. Tanto o chat, quanto o telefone, quanto o helpdesk. Porque o que acontecia é que o usuário... Cada lugar tem um nome de fato diferente. Sei lá, eu quero falar de FTP. Mas FTP aqui se chama FTP? Ali se chama FTP? E aí a gente não tinha essa ideia no todo. Ninguém sabia onde era que doía mais, onde era que podia... Onde o usuário tava com algum problema maior, assim. Então, com isso, nós fizemos seis níveis de classificação. Que era... Começava pelo produto, pelo... Por que área que o... Eu vou mostrar seus arquivos. Começava por que área que o analista queria... Que o usuário queria entrar em contato. O... Depois ele tinha que falar qual era o produto, o que era o produto. E daí, quando o analista recebia esse contato, ele tinha que fazer mais três classificações. Que era... Ele ia estar falhando em mais duas, se houvesse. E ele tinha que informar uma coisa muito importante que a gente tinha. Se era um problema real. Se o usuário realmente tinha um problema. Ou era só um pedido de informação. Porque... A informação... Ela... A maioria dos contatos que a gente tinha... A hipótese era... Nós temos um monte de contato com informação. O cara que só liga pra tirar tudo. Então... Ele já era um tempo de grande. Ele consome o tempo de atendimento. Mas ele só liga aqui pra tirar tudo. Com isso, nós desenhamos os fluxos de atendimento. Tanto do usuário. Quanto do... Do analista. E nós desenhamos um mapa de dependências. Que era quem depende de quem nesse processo. Tipo, quem... O analista depende do... Do usuário em que momento. O usuário depende do analista em que momento. Como é que a gente vai mafiar isso? Então a gente fez um papel. Começou a... A entender onde que podia melhorar essa dependência. E diminuir. Pra que ela existisse... Se existisse... Então assim... Nós já... O próximo passo foi. Que desenhamos. E produtivamos. E as feras. Justamente representam tanto esse tipo. Enquanto ao nada. E aí a gente partiu. Pro teste de usabilidade. Então após os testes. A gente... Os testes foram feitos. Tanto a parte do analista. Ainda a parte do analista. Foi feita dentro da empresa. Com os analistas. E a parte dos usuários. Ela... A gente levou os usuários. Com a velha na web. E trocamos de ideia. E pedimos pra gente testar. Como seria esse atendimento. Com isso. Nós... Falhamos os feedbacks. E ajustamos algumas coisas. Que podamos ser uma plataforma básica. Com a mensagem. Então. O que entregava. Essa tag. Foi que. A gente fez. Uma árvore de classificação. Pra todos os cenários. Do entendimento. Das linhas de fluxos. Das linhas de fluxos. E mapas de dependência. O usuário de frames. E os protótipos. E o teste de usabilidade. E o agente de coaxiante. E aí. Um recitado. Que isso. Foi. Essa tela de entregamento aqui. É. Onde. Que era justamente o que estava falando. A primeira coisa. Que o. Quando o usuário. Entra na tela. Ele precisa escolher. Sobre o que que ele quer falar. Se é sobre suporte financeiro. Se ele quer cancelar a conta dele. É. Se ele precisa de novas contratoções. Ou se ele quer. Entrar na ouvidoria da local web. Quer falar do jurídico. E tal. Aí. Quando ele seleciona o apresentador. Que aí. Já está tudo selecionado. Mas. Se eu seleciono suporte técnico. A próxima coisa. Sobre o que. Sobre o que. Sobre o que é a sua cultura. Qual é o produto que você quer falar. Sabe. Você quer falar sobre o e-mail. Você quer falar sobre as unidades. Você quer falar sobre o que. E aí. A gente pede para ele contar. Sobre o que. E aí. A gente pede para ele contar. Sobre o que. E aí. A gente pede para ele contar. Sobre o que. Você precisa de ajuda. Então. O que. Que. O. Qual o produto. Na época. Que ele precisa de ajuda. Qual a vertente. Se é e-mail. Ou é. Ou é. Ou é. Ou é. E aí. A gente. Selecionava. A gente. Entrega. Entrega para o usuário. Tipo. Um site de conteúdo. Já existentes. São os conteúdos. Da wiki. Que o usuário. Não lê. Ele. Tipo. A wiki. Existe. Ele busca. No google. Acho o telefone. Entrada para a gente. Então. A gente queria. Fazer que ele. Parasse. Para olhar. A gente. Se ele precisasse. Né. Porque ele não desistiu. Ele entrou no site. E eu abri. Um chamado. Uma coisa importante. Isso aqui. É que antes. A gente não informava. Quanto o atendimento. Ia ser feito. Se o atendimento. Ia ser imediato. Então. Se o. Chamado. Vai demorar. Um tempo. Para ter uma resposta. Um tempo médio. Porque. O analista. Ou. O usuário. Ele queria. Que assim. Abre um. 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 Ticket. Agora. Então. Tem que ser imediato. Eu quero . Adater. Daqui a pouco. Não é. Essa facial. Ela tem um tempo. Pra saber. Se é. Um dia. Que o cara. O cara. Poder. responder. Então. Então a gente precisou informar isso pro cara, porque ele ligava e falava, pô, eu abri um ticket e aí o analista ficava sem informar. E aí depois, caso, tipo, beleza, não teve jeito, a gente colocou aqui do lado o que ele faz pros atendimentos da LocalWeb também. Os atendimentos são os conteúdos de ajuda da LocalWeb, pra o link. Então, com isso, a gente também parou. Depois dessa etapa, eu explico que tem um segundo problema. Que aí, os nossos usuários precisam de conteúdo sugerido na tela de atendimento, pois alguém que tá muito confuso, eles não vão falar. E foi por isso que a gente colocou ele ali. Mas como a gente fez isso, né? Foram mapear todos os artigos possíveis pra sugestão de conteúdo na tela de atendimento. A gente sentou, ele foi olhar o ícone por ícone, artigo por artigo, pra ver o que dava pra fazer, o que dava pra colocar. Então, com isso também nós definimos o Tony Voice, pra começarmos com os nossos diversos tipos de clientes. A gente tem cliente que é desenvolvedor, que é um cara mais técnico, que é um cara que ele acabou de chegar, ele contratou um serviço e não sabe nem pra onde ele vai. Então eu não posso oferecer pra esse usuário que ele acabou de contratar uma coisa muito técnica, porque ele vai continuar sem saber. Então a gente precisava começar a identificar quem eram essas pessoas e começar a trabalhar esse conteúdo pra eles também. Então com a ajuda do time de comunicação do bot, nós reescrevemos todos os artigos que foram mapeados. Então a gente sentou. O primeiro produto que a gente vai fazer vai ser e-mail. Então vamos reescrever tudo que dá. Que e-mail vai ser pra pessoa bem técnica, vai ser pro analista que acabou de escolher, vai ser pro usuário que acabou de contratar um serviço. Então a gente foi sentando e fomos reescrevendo isso junto com o pessoal de PSN, que é o ponto de comunicação. Também reformulamos o conteúdo para os usuários pra cada ano chegar, que é isso que eu falei. Um determinado serviço e com isso a gente conseguiu melhorar o onboarding do produto. Porque ele, no e-mail que ele recebe, vai lá falando, ó, você pode clicar aqui, vai te ajudar, vai te guiar a usar o produto de uma melhor forma. E o que acontecia também com outra coisa, o cara acabou de contratar o serviço, ele pega o telefone e liga. Depois ele olha e encontra o serviço. Ah, ok, isso ali é o e-mail. Não, tipo, é o usuário no e-mail. Mas, assim, a gente continua tentando. E a outra coisa é, nas mudanças da página, nós realizamos mudanças na página inicial da UIC. E a gente conseguiu deixar mais agradável, porque antes era um monte de informação e a nossa plataforma lá é a UIC. Então como a gente podia melhorar isso dentro da UIC? Porque a UIC é também uma coisa muito confusa, não se mexer aí. Pra deixar bonito. É meio complicado. E aí os entregados dessa etapa foram o mapeamento de todos os artigos possíveis para a tela de adquirimento, uma definição de Tony Voice, a reescrita dos artigos mapeados, a formulação dos artigos para os usuários que acabaram de contratar um serviço, e mudança na interface da página inicial da UIC. E aí o resultado. Essa é o que virou a Home 29 da UIC. Então ela foi separada pelos produtos que trazem mais contatos pra gente, que era a hospedagem, e-mail, cloud e a central do cliente, porque o usuário não precisa de informações de pagamento, então ele pede e tal, então a gente conseguiu falar, mas a gente identificou isso, conversando com o usuário, e pelo número de chamados. E aqui embaixo são os produtos que eles possuem menos inventados. A romba é mais extensa, assim, tem mais coisa. Mas eu trouxe o principal, o logo principal. E criamos alguns conteúdos de ajuda pra quem acabou de chegar. E você acabou de fazer um trabalho, então ele é mais detalhado, tem voz melhor. E aí com isso nós identificamos o especial do trabalho. Que era assim, né? Como administrar tudo isso, sem transformar o impermecimento. Que era um sistema de administração, onde é permitido a edição de dados, a alteração da arma e a inserção do conteúdo. Então eu vou só montar aqui, então. Eu vou só montar aqui. Esse admin, ele é igual a isso aqui. Igual, igual, igual. Então é muito fácil do analista poder chegar e alterar. Ele inclui, ele coloca, tipo, quero mudar a ordem disso aqui, ele pode mudar. Ele pode editar todos os textos. Então, tipo, a gente deixou de um jeito muito fácil pra que todas as pessoas envolvidas, elas pudessem fazer essas alterações. Então... Então... E aí... Uma dúvida é rápida, assim, pessoal. Por onde andava, né? O time do time, enquanto os desenvolvedores estavam lá com a sua na camisa e trabalhando com isso. Estava lá acompanhando o projeto todos os dias, com deles, fazendo os lenços. Estava fazendo tudo, tudo, tudo com o cara, para que as entregas, elas fossem feitas de uma forma correta, sem prejudicar o tempo que a gente tinha. E que o usuário não fosse prejudicado, porque o desenvolvedor, não sei se tem algum desenvolvedor, mas assim, cara, ele muda para o projeto inteiro da agência de uma companhia. E quando a gente vai ver a entrega final, oi, 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 oi. Então, a gente não podia deixar que isso acontecesse, porque era um lugar onde a dor era muito grande para a empresa inteira. Então, a gente ficou lá acompanhando do ladinho, dia a dia. Então, como é que a gente precisa de números? Com esse projeto, nós reduzimos 1.000% dos contatos mensais. Então, a nossa hipótese era que a gente só ia reduzir 8. Então, a ideia era, ah, não, a gente consegue com tudo isso reduzir 8. Não, a gente fosse por reduzir 20. Então, foi incrível. Uma curiosidade foi aqui do outro entendimento da área de cobrança, que é a parte central do cliente, que é onde, assim, a gente tinha um número muito grande de contatos. Antes, a reconheção era de 9% só naquela parte, assim, de conteúdo e tal. Hoje em dia, são 15. E desses 15, o usuário, ele consegue navegar entre os conteúdos da Wiki. Então, tipo, ele, 15% entram, mas desses 15, uma galera continua na verdade. Foi muito feliz também, porque, nossa. E aí, nenhum contato para reclamar das novas refazes, que a gente estava esperando, assim, uma chupa de reformação. E aí, ninguém reclamou. E era, ah, todos os dias, a gente falava assim, olha, você lá fala isso. Pode ter alguma dúvida? Alguém ligou para reclamar da reformação? Não, ninguém. E eu, isso, todos ficamos muito felizes. E, um ano depois, aí já era uma queda significativa de contatos, com pedidos de informação e dúvidas com plástico. Esse número de contatos está caindo cada vez mais, e isso é muito importante. Porque aí, realmente, o usuário, ele vai para tirar... Desculpa. O usuário, ele está ligando para falar de problemas. Ele não está ligando para só perguntar oi, como eu falo quase na turma e-mail. E aí, como está agora? Qual o andamento? A Wiki ainda está em fase de limpeza. Então, devagar e sempre. Uma hora, a gente consegue acabar. Agora, o produto tem uma nova online. Então, os relatórios de contatos dos produtos, eles são monitorados diariamente. Então, todos os dias, a gente recebe um relatório que fala qual o volume de contatos que eu fiz no dia anterior, durante um período, mais de 15 dias, eu acho. E aí, a gente recebe, dá para você ir acompanhando. A gente sabe quando teve um volume maior, quando teve um volume menor, e quando a gente consegue melhorar isso. Quando todo mundo fica feliz. E ter um acompanhamento quinzenal com os coordenadores de suporte sobre as classificações de contato. Porque é uma reunião que a gente faz para saber o analista como ele está com essa classificação. Ele está confortável? Ele está conseguindo atender? Se tem alguma coisa que a gente não sabe que é e que a gente precisa colocar, tem alguma dúvida nova? Isso foi super importante. E aí, acabou. Até mais. Aplausos